Olá Tolkien Talkers! O TT Chef de hoje vai ser um pouco... ...diferente! Olá Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do TT Chef. Mas não se esqueçam de deixar já um grande gosto neste vídeo, subscreva ou inscreva-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje vou-vos trazer uma receita do livro do Hobbit. E esta receita é ótima para quando forem dar uma festa inesperada. Vou então trazer-vos a receita do bolo de sementes do Bilbo. Este bolo está então presente no primeiro capítulo do livro O Hobbit, uma festa inesperada, onde o Bilbo dá de lanchar a Balin dois bolinhos de sementes bem redondos. E é isso que vamos recriar aqui hoje. Bem, vamos lá por partes. O que é um bolo de sementes? O bolo de sementes é, no original em inglês, sheet cake. Mas é um bolo com várias sementes? Não! O seu ingrediente principal são sementes de cominho. E o que são sementes de cominho? As sementes de cominho são uma especiaria muito utilizada, por exemplo, para temperar carne com um sabor e com um cheiro muito intenso e característico. É muito utilizada em pratos do Médio Oriente, como por exemplo no kebab. Portanto, se a receita britânica é com cominhos, podemos ter quase 100% de certezas que o bolo de sementes do Bilbo é o bolo de sementes típico britânico. Por exemplo, no último TT Chef, no TT Chef nº 7, fizemos também um prato tipicamente britânico e que está presente no Hobbit, que são os scones, os bolinhos de manteiga. E até, na versão portuguesa do livro, o bolo é mesmo descrito como bolo de cominhos. E temos aqui o diálogo de Balin com Bilbo, ainda na toca de Bilbo. Entre e toma uma chávena de chá, conseguiu dizer, depois de respirar fundo. – Uma cervejinha caia-me melhor. – Se não se importa, meu bom senhor, disse Balin, de barba branca. – Mas não digo que não… há um pouco de bolo. – Bolo de cominhos, se tiver. – Tenho muitos. – Deu consigo a responder para a sua surpresa. E depois, deu consigo a correr para a adega, a fim de encher uma caneca de cerveja. E em seguida, para uma despensa, onde foi buscar dois belos e redondos bolos de cominho que fizeram naquela tarde para petiscar depois do jantar. Quando comecei a planear esta receita, decidi então seguir a receita original britânica. Mas, entretanto, a Secret Store lançou aqui este e-book, Receitas da Terra Média. Vocês podem fazer o download gratuito do e-book. No link eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição. E quando começámos a fazer receitinhas aqui deste livro, vamos seguir a receita do bolo de sementes que está aqui presente. Mas, será que vai correr bem? Será que estamos prontos para colocar sementes de cominho num bolo? Veremos. O bolo de sementes é um bolo típico britânico, cujo seu ingrediente principal são sementes de cominho. E vocês nem sabem a trabalhar que tive para conseguir encontrar sementes de cominho aqui em Portugal. Sim, estive quase duas semanas à procura de sementes de cominho, porque aqui encontramos muito cominhos em pó e não as próprias sementes. Olá pessoal, eu não sei quanto a vocês aí no Brasil, mas estou há mais de uma semana a tentar encontrar sementes de cominho para o TT Chef. Finalmente consegui! Mas vamos ao que interessa, os nossos ingredientes são 110 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 110 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha já com fermento, 2 ovos grandes batidos, 3 colheres de sopa de leite, 25 gramas de amêndoas trituradas e 2 colheres de sopa bem cheias de sementes de cominho. Para a decoração, 2 colheres de sopa de açúcar demerara ou mascavado e uma colher de sopa de amêndoas fatiadas. E para levar o bolo ao forno, uma forma untada com manteiga e forrada com papel vegetal. Primeiro, aquilo que vamos ter de fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus. Vamos lá então começar a nossa receita. E como primeiro passo, aquilo que vamos ter de fazer é juntar a manteiga e o açúcar. E agora vamos adicionar os ovos. Agora vamos adicionar a farinha, as sementes de cominho e as amêndoas trituradas. E agora vamos adicionar o leite aos poucos até a massa ficar um pouco mais solta. Agora já temos a massa com a consistência pretendida e vamos então adicioná-la à sua respectiva forma. Para esta receita, utilizem aquelas formas de ir ao forno que se podem abrir ou então utilizem manteiga com papel vegetal. Não utilizem farinha e manteiga para untar a forma, pois como o bolo vai levar a decoração, por assim dizer, quando formos tirar o bolo da forma, não vamos virar a forma ao contrário. Vamos sim ter de tirar o bolo como ele está na forma, ou seja, a abrir dessas formas ou então a puxá-lo pelo papel vegetal para ele ficar como está. Já temos aqui então o bolo na sua respectiva forma e vamos então acrescentar as amêndoas laminadas e o açúcar mascavado por cima do bolo. Vamos então colocar o bolo no forno. E agora pessoal, o nosso bolo já saiu então do forno e vamos então tirá-lo da forma. E agora pessoal, vamos lá então provar o nosso bolo. Inocente, não se sabe de nada. Preparem-se. Ainda está bem quentinho. Sim, sim, é a sorte. Não só de confiar-te. Mas não a base do bolo. Na igualdade do bolo. É uma alta 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 alta. Pois? É que é tipo a amendo, é a amendo é bem crocante, então a amendo é tipo... é a parte fixe, está a ver? Bem, temos de ver sempre o lado positivo das coisas, não é verdade? E é só para dizer que convidem dois amigos meus para me ajudarem a gravar este vídeo e também para lancharem. Estou porquê o que é que ela diz agora para o livro? Espera. Espera, não sei o que é mais um cara. Eu vou tentar fazer boa cara, não é? Não dá. Boa de quebra tem que ser, não. Espera lá, agora não estou vendo. E foi finalmente aqui que percebi que não dava mesmo. Os cominhos têm mesmo um sabor muito intenso e como normalmente associamos esse sabor à carne é muito estranho senti-lo num bolo. Então decidi tornar este vídeo um pouco mais divertido e fazê-lo um pouco diferente do habitual pois esta receita é daquelas obrigatórias e que temos mesmo de fazer. E é assim que ela é mesmo, não é pessoal? O bolo ficou com um ótimo aspecto e para quem gosta deste tipo de sabor provavelmente até vai gostar ou então não porque eu gosto muito de cominhos mas não neste contexto. Ainda é bem a questão do bolo saber mal porque não sabe, é mesmo apenas estranho. Como esta receita está então presente no Hobbit eu decidi trazê-la mesmo assim e para quem acha que vai gostar do bolo mesmo assim ou para quem tiver coragem desafio-vos a fazer esta receita. E para quem acha que não vai gostar do bolo com as sementes de cominho mas quer fazer na mesma esta receita que é das receitas que são das mais confeccionadas aqui do Hobbit podem fazer na mesma o bolo de sementes mas não com as sementes de cominho. Pode ser assim um bolo de sementes mas por exemplo com sementes de chia, com sementes de sésame, sementes de girassol, não é propriamente o bolo de sementes mas não deixa de ser um bolo de sementes não é verdade? Por isso se recriarem esta receita com as sementes de cominho ou com outras sementes quaisquer não se esqueçam de partilhar aqui connosco. Por hoje ficamos por aqui, espero muito tenham gostado deste vídeo, por isso se ainda não o fizeram deixem like aí em baixo, comentem o que acharam e subscrevam-se aqui ao canal. Não se esqueçam também de nos seguir pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, sigam também o nosso blog e junte-se a nós do grupo de discussão do Facebook, o Dragon Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. E também têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Por só além do Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vou estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui, espero muito tenham gostado, vejam-vos no próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.